Eu tô alegre, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber, é por aí, é por aí, é por aí, é por aí, daqui a oito anos quem sabe hein, ele vai ser reeleito, quem sabe hein, sonhar não custa nada. Obrigado.